E outra informação, que nós temos a informação de até uma da tarde, né? Lá na BR-101, em Paulo Lopes, sentido sul, interdição para a retirada de um caminhão que se envolveu numa colisão, tombou o caminhão e é um veículo que estava transportando combustível. Esse acidente aconteceu na altura do quilômetro 251, repito, em Paulo Lopes, sentido sul da BR-101 e a previsão de liberar a rodovia somente daqui a 50 minutos. A gente vai continuar monitorando isso, já há uma grande fila, chegou a imagem de agora? Dá uma olhada então, deixa eu ver ali na tela do balanço, porque o motorista que está passando em Palhoça, a última informação que eu tinha do Pista Limpa, quando chegava ali no pedágio já, né? Que é a altura do quilômetro 142, era o início já da fila. Então, que fila, hein? Que fila, trânsito lento, em função desse tempo necessário, porque é a segurança, né gente? Não é somente retirar um caminhão que tombou, é um caminhão carregado com combustível. E também vamos atualizando ao longo da nossa programação, hoje um balanço geral com muita informação ao vivo.